Davi, vamos levar aqui carros. Vem. Vamos levar esse? Vamos levar esse? Vamos levar aqui carros. Vamos levar aqui carros, Davi. Eu quero ver o negócio, papai. Vamos levar o que, papai? Eu quero ver o negócio. O que é isso? Vamos levar o que? O que mais? O mate. Os carros pequenos? Vem. Levar o que? Diz. Vamos levar o que? Vamos levar o que? Os carros pequenos? Fala carros pequenos. Carros pequenos. Vem. Carros pequenos. Vem. Vamos levar o que? Vamos levar o que? Amém.